E aí Traga a lanterna aí mãe Vai iluminar ela, né? Aqui pai, formado um disco voador mesmo Até parece que choveu E ela tá andando lá Formado um disco voador Ela não tá parada Pega diabo essa lanterna Não chama diabo não Vai sair, sair tudo na gravação Tá ouvindo a zoada? Não tem a lanterna aí pai Vai bem ali pra frente É presente Vai bem ali pra frente Pro sofá lá que é um disco voador Vamos pra lá Vai lá pra calçada Sinal da calçada Fala aí Olá Daniel Disco voador da calmaria Aponte aí pra ele Olá Tá vendo? Pra quem diz que é mentira Pra quem diz que é mentira Pra quem diz que é mentira Pega E o pior pai Do jeitinho que a mulher Tirou a foto uma vez Do mesmo jeitinho que a mulher Tirou a foto uma vez Mostrou Tem um vídeo da mulher A mulher A mulher tirou a foto Tinha um No que tá na casa dela E ele faz um barulho Aqui eu só espero um pouquinho Que ele vai fazer barulho E essa câmera capita Até lá E é um objeto todo de luz Não dá pra ver o que ele tem dentro não Porque é só de luz Daqui a pouco ele apaga Aí vai piscar na luzinha azul Ele tá lá na Bela Fonte Nos campos agrícola Da Bela Fonte Bora lá pai Não dá tempo não Já vai embora Pra se não a gente já ficar lá perto Ter sido pra lá seis horas Tá dando Aí já vai embora Não quer ir ali pra cima da escada não Lá tu grava ele no redor da rede Ele vai no pé da rede É dentro Eu não Ficar aqui mesmo Formado com disco voador Olha aí Agora ele vai piscando Onze e quarenta Onze e e meia vem de novo Que hora é agora aí? Seis e meia Eu diria Seis e vinte e cinco Ah vai Olha lá Tá indo Tá subiu a rede Não Não dá mais pra ver daqui não Levanta A câmara Lá vai Tá pulado Eu tô vendo, mas não dá pra ver aqui não.